Mario Cegali Sabe quem ele é? Mario Cegali foi um empresário imobiliário americano que é frequentemente reconhecido por ser a inspiração por trás do nome do famoso personagem dos videogames Mario, da Nintendo. O personagem Mario foi criado por Chegeo Miyamoto e apareceu pela primeira vez no jogo Donkey Kong em 1981. Acredita-se que Mario Cegali tenha sido o senhorio do armazém onde a Nintendo estava alugando espaço na época. Em homenagem a ele, a equipe de desenvolvimento nomeou o personagem principal como Mario. Mario Cegali faleceu em outubro de 2018.